Opa! Bleuza! Aqui é o Shard e vamos a mais um vídeo de Mario Bros 3. Ah, vou pegar a estrela. Boa! Ó, vou mostrar pra vocês, ó. Não! Não! Se eu estiver com a estrela, sempre aparece outra estrela. Se eu estiver sem estrela, as estrelas falam de aparecer. Droga! Ah, não entendi. Ai! Ai, gomba, filho da... bomba! Quando voltar lá eu volto, gente. Opa, gente! Voltei! E... vamos lá! Ui! Passei! Passei! Ai, esqueci de parar pra pegar mais vida, mas tudo bem. Tudo bem nada! Se eu perdonar eu não quero voltar a fazer isso aí, não. Ai, vamos fazer um pouco de brincadeirinha aqui. Vamos ver se consigo. Ai, um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Boa! Pingu! Ah! Eu quero logo um checkpoint, gente. Vamos ver o que tem por aqui. Que lá vai levar ali. Que não vai me ser útil. Não vai me ser útil. Ah, eixi. Ah, gente. Não quero morrer de novo. Aquela fase é muito difícil. Eu não sei como eu consegui passar rápido. Bom, pelo menos eu acho difícil, né? Às vezes é fácil. Às vezes é fácil e eu falo que é difícil. Mas... é que eu sou nudo. Ui! Ui, bala! Ih! Ih, gente. NOO! Boa! Vamos ver se eu tenho algum... É... acho que se eu falar mais longe do microfone vai ficar melhor, né? Eu nem vou tentar entrar que eu lembro que era um pouco arriscado isso. Hum... Não, eu tinha que entrar em algum desses cantinhos. Ó, ó. Boa, Pingu! Algum desses canos dá pra entrar. Vamos ver se eu acerto. Cara, tá muito frio aqui, velho. Eu tô jogando debaixo do... Do cobertor agora. Acho que era o outro. Boa! Tá. Tem que tomar cuidado pra não cair. Só tem que fazer tudo de novo. Ah... Não, cara. Tô jogando debaixo do cobertor aqui. Não dá pra aguentar não. Boa, boa. Boa, boa. Cala a mão. Não! Maldito! Uuuuh! Corre! Tem que correr! Ah, não. Tinha que usar uma. Não. Deu. Esse aqui ia ter que usar umas das tartarugas pra subir aqui. Fazer esse caminho aqui. Ficar longe da... Não! Que filho da... Nossa, cara. E agora? Não sei, eu posso estar perdendo alguns secrets ali. Eu já não lembro mais. Nossa, tem um bichinho ali. Sorte que eu vim por aqui. Ha! Ih! 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 Que suave! Espera, vamos pegar outro cara. É... Droga. Tem que ir por cima, mano. Mano, que porcaria de jogo. Beleza. Descobrir aqui, gente. Boa! Vida! Boa! Hahaha! Não lembrava mesmo dessa vida aqui. Descobrindo todos os segredos. Subindo em todos os canos. E passando de fase, gente. Boa! Estrela. Droga, cara! Droga? Eu peguei no P. Eu ia ter que pegar no P completo, eu acho. Vou fazer esse cogumelo. Pegue uma caixa. Esses conteúdos vão te ajudar em sua própria maneira. Em sua... Ah! Pegue uma caixa. Esses conteúdos vão te ajudar em sua maneira. Obrigada! É o meu! É o meu! É o meu! Meio! Nelo! Eu só vou ver... O vídeo vai acabar aqui. Eu só vou ver onde é que vai dar pula que nem homem. Nossa! Deu uma travadona. Nossa! Esse aqui é bem louco, hein? Tem como cortar isso aí? tem que passar naquele quarto lá bom enfim pessoas isso foi isso por hoje espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram não se esqueçam de se inscrever no canal se vocês ainda não estão inscritos se inscrevam no canal se vocês gostaram do vídeo não se esqueçam de clicar em gostei se vocês gostaram muito clique em favoritos se vocês não gostaram mande esse vídeo para alguém que você não goste se você espirraram nesse vídeo saúde e é isso aí pessoal adiós muchachos